Ux, ux, siri, 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 raux, 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 irmãzinha de luz Oi, guru, tudo bem? Tudo bem, foi Me indicaram você, porque eu quero ser famosa E aí me indicaram você pra eu ser famosa Que bom, gratidão a pessoa que indicou Gratidão por ter entrado em contato comigo Eu posso te ajudar realmente porque a minha carreira foi baseada em superação, em conquista Eu não era conhecido Trabalhei por muito tempo no telemarketing Até que fiz um curso de coaching Pra pessoas que querem trabalhar no telemarketing e alcançar a gerência E quando eu tava na gerência nada mais fazia sentido Nada mais fazia sentido até que eu encontrei um curso de coach de xamanismo E antes de trabalhar com xamanismo já falei Vou saltar essa barreira e já fui pro xamanismo avançado E agora já tô trabalhando via internet Aproveitando essa quarentena que o mercado tá propício Pra auxiliar as pessoas que também querem encontrar aí Assim como eu, ter mais de seis seguidores E obrigado por ser mais uma, 101 Proatismo né, chama proatividade isso né Proatividade É, tá planejamento, eu ouvi dizer como é que chama Que bom, e o que você tá precisando assim especificamente Encontrar pra que eu possa te auxiliar assim Eu tô no ramo das influencers E eu não sei onde é que é o RH Eu tô precisando de um vale Eu queria que o senhor visse aí o endereço do RH Olha, o endereço do RH Do pessoal da influência Eu não posso te indicar assim diretamente O que eu te diria a partir do que eu aprendi no hinduísmo, xamanismo No luterismo É o desapego É você se desapegar A gente tá sempre em busca do RH imaterial né Um RH que onde você não tem nem onde pendurar o crechá Porque você se desapegou tanto Eu te convido a desapegar também Tirar, tirar tudo que você tiver aí com você Eu não vou ficar pelada Eu não vou fazer nudes Por favor Eu vi pela sua cara que você me interpretou mal Era desapegado Nas coisas materiais mesmo né Desapegado às coisas que a gente tá guardando com a gente E aí você vai encontrar o RH Onde não precisa de muito né Onde você com pouco se satisfaz Queria te convidar a cantar É bem pouco né Hã? Bem pouco né A gente se satisfaz com bem pouco né Bem pouco A gente que é pobre Não precisa de muito né Com pouco Quando você tem algo Já é muito É algo Você dá então a A se desapegar de tudo agora Fechar os olhos e cantar comigo Uma música Pra gente Se desapegar Só vai soltando Tudo que você tem dentro de você Vai deixando sair Deixa sair o ar Deixa sair a Pratulência Isso E vai pensando nas coisas boas Vai pensando no seu No seu No salário que o dia você teve né Aquela vez que você conseguiu Receber um cachê Grande né Vai pensar naquela vez que você conseguiu comer Um trato de comida no restaurante Gostoso Vai pensando Vai pensando Pagar boleto Pagar boleto Pensando em pagar boleto Pagar boleto Então aí você cortou todo o clima Porque até eu tenho que Tenho que Pagar um boleto agora Bom Mas a luz tá aí Pra gente Pra iluminar o coração da gente A luz vai Se não cortarem a luz aqui de casa A gente vai seguir na luz Tá bom Obrigada Ajudou muito Espero que tenha ajudado Gratidão Gratiluz Gratitud Um beijo no coração Querida A gente entra em contato por e-mail Pra acertar o pagamento da consulta Um beijo